Oi gente, estou passando aqui para dizer da amizade, da alegria de ter conhecido o Marcelo, de ter convivido com ele, que tanto nos incentivou, nos deu força para a gente trabalhar a questão da memória indígena, nos informou de tantos documentos antigos para a gente subsidiar essa luta hoje. Então eu agradeço muito pelo carinho da família e também deixo aqui meus sentimentos e dizer que o Marcelo foi um grande amigo e no último acampamento Terra Livre ele chorou, vibrou quando eu falei no palco, na presença do Lula, que a gente iria criar a comissão indígena, a comissão da verdade da memória indígena. Então, só mesmo assim, muita lembrança, saudade e dizer que ele foi uma pessoa muito especial para mim.